Fala, meus queridos! Tudo ótimo com vocês? Bom, espero que sim, né? Porque hoje eu vou trazer a resenha completa do novo Egil Cherry Blast do Boticário. Será que ele é tão bom quanto o Pindablast, que é o masculino? Bom, é isso que vocês vão saber nesse vídeo que está começando agora. Mas antes da gente começar, eu quero convidar você que está me assistindo, que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações e já deixa aquele joinha, aquele like, para ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa! Recentemente, eu trouxe para vocês aqui no meu canal a resenha completa do Egil Pindablast, que é classificado como um perfume masculino. Então, se você ainda não assistiu a resenha completa, vou deixar passando aqui no card. Depois desse vídeo, é claro, você corre lá para saber tudo a respeito daquele perfume bem agradável, um perfume assim, bem jovial, que me agradou bastante. E como prometido, hoje eu vou contar tudo para vocês a respeito dessa fragrância aqui, o Egil Cherry Blast, que é classificado pelo Boticário como um perfume feminino. Mas, para ser bem honesto com vocês, na minha humilde opinião, ambas as fragrâncias são bem compartilháveis. Tanto o Pindablast quanto o Cherry Blast, eu acho que os homens e as mulheres conseguem utilizar tranquilamente. Claro, esse aqui é mais doce, é mais gourmand, tem um toque mais floral, mas ainda assim eu consigo utilizar esse perfume sem qualquer tipo de problema, tá? Então, os homens que gostam dessa proposta de perfumes mais doces, mais gourmand, que tem esse corpo, esse coração mais floral, provavelmente vai gostar até mais do Egil Cherry Blast. Então, vou mostrar para vocês o frasco aqui rapidinho. Bem bonito também, segue o padrão do Pindablast. Só que esse aqui vem num frasco assim, meio rosa, né? Meio salmão, com as letras assim, mais vermelho, né? Puxando para o vermelho. Olha só, é um frasco de 90 ml, fragrância em concentração de alcolônia. E aqui um borrifador muito bom, o mesmo borrifador do Pindablast. Funciona perfeitamente, não tem nenhum tipo de problema. E a caixa também segue o padrão do Pindablast, só que com essa coloração diferente, né? Com essa cor assim, rosa, né? Salmão, rosê. E com essa parte de baixo, um pouquinho mais vermelha. Aqui do lado, briefing de criação, aqui atrás algumas informações. Uma apresentação bem simples, e eu sinto muita falta daquelas latinhas, né? Fico imaginando essa cor nas latinhas, a cor do Pindablast, né? Aquele contraste do verde claro com o verde escuro. Realmente, as latinhas deixaram muitas saudades. Então, quando você borrifa o Cherry Blast, cara, na minha opinião, ele casa perfeitamente com o briefing de criação do Boticário. Casa até mais do que o Pindablast. Pra mim, esse aqui faz mais sentido com a proposta com que o Boticário queria entregar pra gente, tá? Cherry Blast. E realmente você vai sentir esse Blast de cereja. É uma nota que domina a fragrância junto com a baunilha e o caramelo que tá presente lá na base o tempo todo. Então, ali tem essa saída frutada de cereja. Eu sinto aqui muita framboesa. Você vai ter pera, você vai ter amora. É um Blast de notas frutadas. Só que como se fosse, assim, esse lado das frutas mais vermelhas, como a cereja, framboesa, você tem esse lado da amora. Então, de fato, ele já demonstra que é um perfume mais doce e mais gourmand do que o Pindablast. Mas isso não chega a comprometer totalmente a versatilidade. É o tipo de perfume que eu utilizaria debaixo de um sol extremamente quente? Não, até porque tem opções melhores. Mas, assim, ele é um perfume que você consegue utilizar durante o dia a dia se você não trabalha exposto ao sol. Então, é exatamente na evolução da fragrância que o perfume vai se tornando, assim, bem compartilhável e sem gênero, tá? Entre aspas. Por quê? Porque ele tem um corpo floral composto por rosa, ylang-ylang, violeta, tuberosa. E sempre com esse lado frutado bem presente, você vai ter aqui nota de amêndoa, tiramisu nas notas de coração. Então, ele sempre vai trazer esse lado doce, gourmand, mas muito bem equilibrado. E essas notas florais não deixam o perfume com essa característica totalmente feminino. Então, realmente, é um perfume que eu consigo utilizar sem sombra de dúvidas. E, gente, é uma coisa, assim, que eu consegui perceber na evolução da fragrância. Porque a nota de baunilha e a nota de caramelo se sobressaem, assim, quase que instantaneamente, com essas notas frutadas de framboesa e cereja, principalmente. E depois de mais ou menos umas meia hora, essa nota de caramelo ganha força. E é um caramelo que me lembrou, assim, me trouxe um flash olfativo do Scandle Pour Homme de Jean Paul Gaultier, que, na minha opinião, é um perfume até compartilhável também. Então, a nota de caramelo, diferente do perfume masculino, salta mais nessa fragrância, assim como a baunilha e a cereja. Então, por isso que eu falei pra vocês que ele tá muito mais próximo da proposta que o Boticário quis entregar. Porque lá no Pindablast, você sente mais a baunilha, você vai sentir, assim, o caramelo, não tão presente. E a nota de abacaxi ficou devendo um pouco. Aqui não. A cereja eu sinto o tempo todo, a nota de caramelo tá bem presente, a nota de baunilha, junto com essas notas mais amadeiradas na base de sândalo e cedro. Então, esse equilíbrio entre as notas frutadas, as notas florais, e essa base mais doce de caramelo e mais, assim, amadeirada, fez com que ele se tornasse, assim, um perfume bem compartilhável, tá? E ele me trouxe, assim, um flash olfativo, essa nota de caramelo, é um flash olfativo do Scandle Pro Home de Yopo Gautier. Posso estar ficando maluco, mas, assim, me trouxe uma vaga lembrança olfativa, tá? Mas é só nota de caramelo em comum. Então, é um perfume que, como eu falei pra vocês, eu não utilizaria nas mais altas temperaturas, mas é um perfume que você consegue utilizar no trabalho, ambiente climatizado, assim, um happy hour com os amigos. Se você sentar o dedo no borrifador, você consegue utilizar numa festa, assim, mais despojada. Ele não tem cara, assim, exatamente de perfume baladeiro, porque ele não tem potência pra isso, tá? Ele vai, assim, te deixar na mão no meio da balada. Porque, na minha pele, ele tem uma performance um pouco melhor do que o masculino, mas, ainda assim, na minha opinião, não é o suficiente pra se tornar um perfume, assim, extremamente baladeiro, tá? Ele tem uma projeção de, mais ou menos, duas horas, de forma moderada, mas também não chama tanta atenção, não é uma bomba atômica, e ele fixa, aí, mais ou menos, sete horas na minha pele, tá? E o Pina Blast, chegando, aí, às seis horas, chegando às sete horas com muito sufoco, tá? Mas, assim, esse perfume, ele consegue chegar às sete horas de forma mais presente e mais acesa na minha pele, tá? Na pele da minha namorada, não cheguei a testar, mas acredito que fixa até um pouco mais, porque ela tem a pele muito mais hidratada do que eu, tá? Mas é um perfume bem interessante, assim como o Pina Blast, eu acho que vale a pena vocês conhecerem, é um perfume que é condizente com a proposta da linha Geo, que vem se tornando cada vez mais novial, é um perfume que tem, assim, um bom desempenho, é uma Del Colônia, e na minha pele, ele teve desempenho de Del Colônia, então, sim, é um perfume que eu indico vocês passarem na loja do Boticário, experimentarem aí, e vocês podem me dizer o que vocês acharam aqui embaixo nos comentários, tá? Fico aí, esperando vocês comentarem a respeito dessa fragrância, do Pina Blast, para a gente trocar uma ideia, beleza? Eu vou ficando por aqui, quero convidar novamente a você que está me assistindo, que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações, e já deixa aquela voadora, aquela pancada no like, para ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri